Música Hoje viemos para te apoiar, vamos todos cantar, meu que incomum Fazer a festa que ninguém mais faz, ler você é demais, é o meu amor E todos juntos em uma só canção, em um só coração, vamos cantar Meu fortaleza, você é demais, com a sua linda torcida te apoiar Igual a você eu sei que não tem, de zero a dez que dou nota cem E até hoje eu estou aqui, aonde vocês te levam de seguir Igual a você eu sei que não tem, de zero a dez que dou nota cem E até hoje eu estou aqui, aonde vocês te levam de seguir E até hoje eu estou aqui, aonde vocês te levam de seguir E até hoje eu estou aqui, aonde vocês te levam de seguir